A firma tá forte, o patrão tá pesado, os brabos cheios do malote Não dá condição as cachorras que amar, no fuzil que tá no meu forte Eu tô maquinado, eu sou tipo homem bomba, tipo aqueles caras do Iraque Formado no bonde, dos terroristas macacos, tô doido pra dar um ataque Guerra estourou, o bote partiu, os alemão passaram o mal De um lado era 30 do mano, cruzando do outro, era o G3 mil Para pau, na parte de baixo o bagulho tá doido, é traçante para todo lado Enquanto lá cima o bote gritando, dizendo que o povo já foi filmado É vermelho, é vermelho, na guerra cruz a alemão do macaco O bote do andar aqui representou É vermelho, é vermelho, na guerra cruz a alemão do macaco O bote do S.J. que representou Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Comando vermelho, RL até o fim A firma tá forte, o patrão tá pesado, os brabos cheios do malote Não dá condição as cachorras se amar, no fuzil que tá no meu porte Eu tô maquinado, eu sou tipo homem bomba Tipo aqueles caras do Iraque, bombado no bonde Dois terroristas macacos, tô doido pra dar um ataque Guerra estourou, o bote partiu, os alemão passaram o mal De um lado era 30 do mano, cruzando do outro, era o G3 mil Para pau, na parte de baixo o bagulho tá doido, é traçante para todo lado Enquanto lá em cima, o bote gritando, dizendo que o povo É vermelho, é vermelho, na guerra cruz a alemão do macaco O bote do Andara que representou É vermelho, é vermelho, na guerra cruz a alemão do macaco O bote do S.J. que representou Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Comando vermelho, RL até o fim